Legenda Adriana Zanotto Estreando aqui pelo nosso canal o programa Tema Livre. Nós teremos aqui semanalmente, ou mais do que uma vez por semana, quando for necessário, o programa Tema Livre, que vai debater vários temas. Aqui já por isso o nome é Tema Livre. Nós vamos debater, conversar sobre os mais variados temas. E hoje nós estamos estreando o programa com o tema Posse de Armas. Vocês podem ver aqui pela telinha, aqueles que nos acompanham aí pelo celular, ou pelo tablet, ou pela própria televisão em casa também. Hoje o nosso tema é Posse de Armas. É um tema que está na pauta, é um tema que foi o que mais revolucionou as eleições, que foi o carro-chefe do candidato Jair Bolsonaro, e que acabou levando ela à vitória. E hoje, já em seguida, os primeiros passos dele já foi tentar liberar a posse de arma para o povo brasileiro. Então, está gerando algumas polêmicas. Uma grande parte concorda, uma parte também não concorda. Alguns concordam em algumas partes, outros não. Alguns não concordam em nada, outros concordam em tudo. E nós, nesse programa, vamos conversar com o Major Goldoni, que ele é credenciado pela Polícia Federal para fazer o teste nas pessoas que desejam ter a sua arma, ter a posse da sua arma. E temos também como convidado o Paulo Gracindo, que é o Caraca Chama, hoje gerente da rádio FM Massa, que é o Chacolhão, foi gerente da rádio Jornal, foi vereador, foi funcionário do Banco do Brasil há muitos anos. E o Capixaba, a gente já sabe de antemão que ele é favorável à posse de arma. Mas ele também tem aqui um depoimento a dar pessoalmente, porque ele recentemente foi vítima de um assalto. E ele vai estar contando para a gente aí esses momentos difíceis que ele passou e como seria, talvez, se ele tivesse uma arma dentro de casa. Ele não tinha. Então, hoje, com o Goldoni e com o Capixaba, nós vamos estar aqui, não debatendo, mas conversando, trocando ideias com relação a esse tema. E você que está aí nos acompanhando, pode entrar, pode fazer a sua pergunta, pode dar a sua opinião, que nós vamos estar acompanhando aqui. Então, primeiramente, os cumprimentos do nosso convidado. O Vandor, muito obrigado pelas suas disponibilidades e a vontade para os cumprimentos. Boa noite, Ademir. Boa noite, Paula. Boa noite, os nossos telespectadores aí do nosso canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Major Christian Guilherme Goldoni, oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná, hoje da Reserva Remunerada. Sou instrutor da Polícia Militar na questão de armas de fogo desde 1993. Eu tive uma especialização mais específica nessa questão de armas de fogo em 2003, através do curso de instrutor de armas de fogo. E atualmente estou credenciado pela Polícia Federal para justamente realizar os exames para a posse e porte de armas de fogo aqui na nossa cidade de Assis, Chateaubriã, Paraná. E estamos aqui à disposição, Ademir, para o que for necessário. Bom, muito obrigado mais uma vez, Rodoni, pela sua disponibilidade. E agora os cumprimentos do nosso amigo Capixaba. Capixaba, bem-vindo. Muito obrigado. E a marcha vai de vento em popa. Vento em popa. Muito, graças a Deus, muito boa. Eu quero cumprimentar o Ademir pela iniciativa. O Major Goldoni também, como já se apresentou ali. E estamos aqui para ouvir do Major, praticamente, que ele é experiente e técnico na área. E eu vou dar também um testemunho aqui, mais no final do meu posicionamento sobre essa arma de fogo. Bom, eu gostaria... Muito obrigado, Capixaba. Eu sei que você não é o culpado, mas tirou o tempo para vir aqui com a gente, para ter esse papo. Vitória, eu gostaria que você colocasse... Vamos começar, Rodoni, ouvindo aí, vendo a assinatura do decreto do presidente Bolsonaro e também o primeiro discurso dele com referência a esse tema. Vamos lá, Vitor. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não triblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios à posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia armas, mas, na prática, não poderia comprar nenhuma. Ou, então, era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim. Se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada a Teresa Cristina, Caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que, na sua casa, ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso, que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardado em local seguro, em especial, quando você tenha crianças dentro da mesa. Bom, nós ouvimos aí a assinatura e ouvimos também a consideração do presidente Bolsonaro. O Dono, ele coloca bem claro ali que esse decreto é apenas para a posse de arma. Outras coisas dependem de mudar a legislação, né? Pois não, então, essa questão aí, ele reglamentou a questão da posse de arma. Então, nós temos uma certa dificuldade aí, junto aos órgãos que ele liberava essa questão, a compra e ter a posse na sua residência, fazia com que havia uma dificuldade muito grande na liberação de armas. Então, se ele tentava comprar lá, pela legislação, que eram até seis armas que ele podia comprar, normalmente ele comprava uma ou até nem conseguia comprar essa arma. Com essa reglamentação agora feita pelo presidente, ele conseguiu, então, assim, liberar de uma forma discricionária, através do próprio requisitante que está comprando a arma, através do seu próprio plano, fazer uma requisição, informando, então, que ele, há necessidade efetiva de comprar essa arma. Então, facilitou nesse sentido, né? Quanto à questão do porte, é uma situação futura que vai ser discutida em questão de legislação, mudança, através lá do nosso, né, Câmara de Deputados, que vai poder ter essa mudança na legislação. Bom, a chave, você viu ali, que foi uma intervenção do presidente, falando apenas da posse da arma. Você concorda? Concordo. Sim, eu acho que estava ainda, assim, meio na dúvida, e como você mesmo disse, e muitas pessoas votaram e esperam pela decisão do presidente, porque estava muito vulnerável às residências. O bandido tinha certeza que ele, se entrasse em uma residência, não encontrava qualquer resistência. Então, hoje, agora, para frente, ele vai ter a dúvida. Ele está entrando em uma residência e não saberá como ele vai ser recebido. É, e na dúvida, de repente, o cara pode desistir, né? Ô, Vitor, vai se você coloca para a gente aquele quadro que nós temos aí, que nós pesquisamos, aliás, você pesquisou, né? O Vitor, o Vitor, o Vitor, o nosso supervisor aqui, o nosso manda-chuva aí. Ele é o nosso primeiro programa, mas ele que pesquisa na internet o que é que nós estamos fazendo no quadro. Só para ele trocar uma ideia aqui do que era antes e o que é atualmente. Podia colocar, aí, Vitor, esse quadro para a gente? A questão da segurança dramática no Brasil foi uma das bandeiras que elegeu o presidente Jair Messias. O Vitor não podia até me ajudar e acompanhar ele, Vitor. Podia até falar para a gente o que era antes do que podia, né? E agora, como é que mudou aí? É, podemos observar bem ali na questão do quadro. Então, como era, os grupos com direitos à posse de armas, né? E tendo até mesmo a questão de porte, né? A lei não especificava quem eram esses grupos, mas agora, com a nova reglamentação, então, passou, então, aos militares, né? A questão dos moradores de áreas rurais e cidades violentas e algumas categorias de servidores. Entre elas, os somos policiais, né? No caso, que tem essa questão da porte de arma e também alguns cargos como juiz, o promotor de justiça e assim por diante. Esse pessoal que está dentro daquele grupo ali, ele já passa a fazer parte do grupo que caracteriza a necessidade interna, né? Exatamente. São as pessoas que têm essa necessidade. Como aí fala assim, das cidades violentas, na realidade, está se especificando a legislação na questão de quantidade de mortes por 100 mil habitantes. Então, todo local que tenha uma quantidade, que seja um estado do nosso país, que seja 10 mortes para cada 100 mil habitantes, essas pessoas terão o direito a solicitar, então, através do próprio punho, a requisição de postos de armas para poder comprar mesmo. Ou seja, todos os estados brasileiros têm esse índice de elevado de morte, que é acima de 10 por 100 mil. Outro detalhe ali também, Rodônio, que dá para perceber ali, é com referência ao armazenamento da arma, né? Antes, a lei só falava... Em apenas cautelas necessárias para menores e pessoas com deficiência mental, né? Não tendo acesso a armas. E hoje? Hoje, é, já passou a ter uma exigência de um cofre ou um local seguro com tranca. Nada mais é do que um quarto com uma chave, né? Ou um armário, algum dispositivo que você consiga trancar, e não que essas pessoas, que não sejam, no caso, as pessoas de portadores de necessidades especiais, né? Ou deficiência mental, ou até mesmo crianças, não tenham acesso livre a essa questão da arma de fogo, né? Então, cabe a cada um que vai solicitar, arranjar um meio, uma barreira, para evitar que a pessoa, quando ela não estiver em casa, essas pessoas não tenham, que não são responsáveis pela arma, não tenham acesso. A partir do momento que ele estiver na casa, ele em condição, ele pode deixar a arma onde ele quiser, que ele tenha acesso, desde que essas pessoas não consigam pegá-la. Bom, o Capitão, aquele negócio ali do armazenamento, eu, só para tirar uma dúvida aí com o Gordone, que o Gordone é instrutor, né? É a pessoa que vai fazer toda a documentação para poder ter essa arma em casa. Aí ele vai fazer o psicotécnico, vai fazer a instrução, e para você liberar, vai ser feita uma vistoria na casa, se ele tem mesmo o cofre, ou apenas ele declarando? É, no caso aí vai ser feita a declaração pela própria pessoa, o requisitante. Cabe a autoridade policial que vai estar liberando isso aí, que justamente é a Polícia Federal, no momento é a Polícia Federal, se ela houver dúvidas nessa questão de critério, ela pode realizar realmente a efetiva fiscalização, para ver se realmente o local lá, essa habitação ali, existe esse critério, se tiver necessidade. Por exemplo, se a pessoa declarou lá que ela mora sozinha, e ela está tirando, e mora ela e a esposa, e não há problema nenhum, então não há o porquê em falar aí em restrição, barreira, cofre, ou sala segura, algo que seja assim. A restrição seria somente para aqueles casos específicos quando a pessoa declarou que tem necessidade, e na sua família existem crianças, ou então pessoas comportadoras de necessidade especial, no caso aí, a deficiência mental, uma coisa assim, ou então com um problema de saúde, como uma questão de loucura, alguma coisa, que tenha um remédio controlado, algo de sentido aí, que vai fazer com que ela possa, num ato impensado, cometer um suicídio, um exemplo. Então, para evitar esse tipo de dano colateral, que pode vir a acontecer, é que foi colocada essa exigência na lei. Então, mas fora isso aí, tranquilo. Então, quero saber, gente, nós vamos também ouvir aqui agora o depoimento do general Heleno, que ele foi questionado pelo Bial, no programa Converso com o Bial, e o Bial questionado dele é a questão da, se vai aumentar ou se vai diminuir a segurança, você dando o direito das pessoas a ter arma. E ele coloca ali que não está avisando a questão civil aumentado, que é apenas o direito da pessoa se defender. Então, eu gostaria que o Vitor colocasse, aí o depoimento do general Heleno. Bolsonaro, mas uma das coisas que ele disse era que era necessário armar a população. O porte ilegal é muito mais perigoso do que o porte ilegal. O que o presidente defende é por que não deixar o cidadão de bem ter a possibilidade de ter uma arma para a sua defesa pessoal em casa. Essa é a posse da arma. O porte de arma tem que ser muito mais dificultado. E aí nós vamos ter uma comparação muito fácil de ser compreendido. Se nós partimos do princípio que o porte de arma pode... Nós temos 64 mil homicídios no Brasil em um ano. Record mundial. Record mundial. Então, essa restrição ao porte de arma não tem levado a nada. Então, vamos partir para o outro lado, vamos dar a porte de arma e vamos comparar com o automóvel. Quantas mortes se tem por acidente automobilístico no Brasil? É mais de 50 mil. Muito mais do que o razoável. Eu não tenho número. Vamos proibir o automóvel? É diferente, né? Automóvel? Não. É uma arma na mão de quem não está habilitado, quem é irresponsável. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que eu estou dizendo assim, será que pode-se vender a facilitação de se possuir uma arma como uma estratégia pertinente de combate à criminalidade? Não é de combate à criminalidade. É a possibilidade do cidadão de bem poder se defender. Então, aumentando o número de assaltos a residências. Então, se eu sou, se eu tenho uma arma, se o bandido sabe que eu posso ter uma arma em casa e legalmente utilizá-la para me proteger, proteger minha família... Isso já pode dissuadi-lo. Posso dissuadi-lo. É a mesma coisa dessa história de atirar no sujeito armado com fuzil. Não é para sair atirando indiscriminadamente. É exatamente isso. É para mostrar para o indivíduo, olha, se você tiver armado de fuzil, você está começando a correr risco. Você pode perder sua vida por causa disso. Bom, vocês ouviram aí o depoimento aí do general Helena, não é o depoimento, é uma entrevista dele com o Vial e ele enfoca que a medida que está sendo tomada é para dar o direito de defesa ao cidadão, especialmente nas residências. E até você, Gordano, comentasse um pouco essa fala dele. O general Helena disse muito bem na fala dele sobre a questão da defesa. Então, a intenção hoje do decreto é justamente assim, fazer com que o cidadão não seja, na verdade, uma estratégia de combate à criminalidade, mas sim que ele possa ter a capacidade de se defender adequadamente, coisa que nós não tínhamos sido restringido com a legislação anterior. O Capixaba falou muito bem no começo da fala dele lá que justamente essa questão, se ele tivesse uma condição de defesa e eles pudessem se defender adequadamente, provavelmente o furto, o roubo na casa dele teria sido evitado, ele teria conseguido ali defender a sua família e seus bens. Então, a fala do general Helena nesse sentido é justamente para dar a oportunidade a quem quiser, não é obrigatório todo mundo ter que comprar arma, nem vai ter a posse de arma, mas a pessoa que tiver a intenção de se capacitar para isso, que fizer curso adequado, tiver condição de mexer com a arma, de manusear ela com forma segura e utilizar ela de forma correta, ele pode com certeza, e é previsto na própria Constituição nossa, a autodefesa. Muito bem, nesse sentido eu gostaria da intervenção do Capixaba, porque a palavra do general bateu com você, ele foi realmente o direito da defesa, especialmente você que está dentro de casa. E o Capixaba já foi vítima de um desses inúmeros assaltos aí que está nas estatísticas do Brasil, e ele vai dar um depoimento para a gente aí o porquê que hoje ele realmente é totalmente favorável à posse de arma, que você possa ter uma arma dentro da sua casa. Vai ficar à vontade, Capixaba. Realmente, Ademir, e o major já sabe também o meu posicionamento, eu já até procurei ele, já fui lá na Casa Leão, também conversar com o Fabiano, e já dei andamento, já fiz o meu curso de psicológico, e vou providenciar da continuidade de fazer o treinamento também de tiros com o major, porque é o seguinte, você mesmo disse aí, recentemente eu fui assaltado na minha residência, nove horas da noite, o meu filho estava no banheiro e viu quando pularam o muro, e se naquele momento deu tempo que ele tivesse uma arma lá de cima, que ele desse um tiro, com certeza os bandidos não entrariam na casa, eles não iam entrar sem saber de onde estava vindo o tiro, nós seríamos protegidos, não passavam por todo aquele trauma e prejuízo que os traumas estão até hoje na minha família. O Carlos sabe, você poderia descrever para a gente aí, mas fica à vontade para você fazer ou não, como é que ocorreu esse assalto, para que a pessoa tenha uma noção, né, de que ele pode amanhã ser ele, ou na hora de acontecer com ele também, tem um pouco de noção do que fazer, como reagir. Ademir, eu vou até alongar um pouquinho. Eu viajei para o Espírito Santo e estive no Rio de Janeiro, e com muito medo de ser assaltado no Rio, e também em São Paulo, no semáforo, preocupado, à noite ser assaltado. E nós fomos assaltados dentro da nossa residência, com o portão fechado, e as portas fechadas. Então, é o local que você sente mais seguro dentro da sua residência. E aconteceu conosco. Quando meu filho gritou, pai, pularam o muro, eu fui na porta dos fundos, já estava o revólver na cabeça da Vânia, e ela com a netinha de dois anos no colo. E mandando, entra, entra, assalto, e levou nós para o andar superior, amarrou, amarrou, eu, meu filho e ela. Ela com a neta, ficou amarrada com as mãos e os pés, sentado no chão, com a neta no colo. E amordaçada ainda, nós ficamos nós três amordaçados. A mão amarrada para trás, deitada de bruxo. Nisso, eles precisavam de chave, precisavam de alguma coisa, ela descia, eles soltavam, ela descia, ela lá pegava a chave que eles queriam, controle do portão, subia, amarrava de novo. Depois, ela pediu a eles que não amordaçasse, porque a neta ficava chorando, vendo a avó ali com a boca toda amarrada, e eles deixaram sem colocar nada na boca dela, não amordaçaram. E nós continuamos deitados ali, amarrados, com as mãos para trás, com os pés, eu e o meu filho, Raul. Então, é uma situação muito, muito, muito triste, muito marcante, muito dolorosa. Você ficar naquele momento, passar por aquilo, sem saber qual vai ser o desfecho daquilo. Qual a reação? Um marginal perigoso, fugitivo de Piracuara, dentro da minha residência, aqui em Assis Chetobriano. Então, é uma coisa realmente muito preocupante. E a partir de então, Capixaba, você hoje está se preparando para ter a arma de educação? Sim. Aumentamos a altura dos muros, virou, quer dizer, nós cercamos o máximo que podemos lá. Poderemos até ser assaltados na rua, mas em casa vai ser mais difícil. Cerca elétrica, câmeras, e tudo que for de cachorro, hot file treinado, tudo isso vai tendo em casa. Já tem, aliás, está tudo em funcionamento lá. E eu vou fazer um treinamento com o major, que eu já conversei com ele. Vamos treinar para seguir de acordo com tudo com as normas e com a lei. Muito bem. Obrigado, Capixaba, pelo seu depoimento. E eu quero a intervenção agora do major Godoni, que gostaria até, Godoni, que você desse, eu gosto daquele seu programa na Vale Verde, onde você dá instruções de medidas preventivas, né, em relação à segurança. E o pessoal está aí agora, o pessoal se movimentando para ter sua arma, mas ainda vai demorar um pouco para que as famílias tenham arma dentro de casa, né. Mas, enquanto isso, Godoni, um caso que aconteceu em uma família hoje, que aconteceu com o Capixaba, qual a orientação que você daria? Bem, em relação à dica de segurança nessa questão, né. Espera. O Capixaba, no caso da ele, não tinha nenhuma arma, não tinha como se defender nessa questão. Então, a orientação sempre que nós passamos, como policiais, é que a família não reaja, seja colaborativa até com o assaltante, para evitar uma violência maior por parte dele, né. Uma vez que ele não tinha a condição específica de autodefesa, né. Poderia até reagir, tentar tomar a arma do marginal, mas poderia causar daí um dano, um disparo, ele poderia ser ferido, ferir um terceiro de sua família, e uma infelicidade, e o marginal acaba matando. Então, a gente sempre entra nesse sentido, a que não tem uma reação. Agora, a pessoa tendo a condição de se defender em sua casa, tendo uma arma de fogo, e ela sendo habilitada, a arma sendo legal, tendo condições completas, de poder fazer uma reação adequada, a uma injusta agressão, a gente deixa a critério da pessoa, que ela faça, ou não, o uso da arma de fogo. Porque não é, na verdade, que se comprou uma arma de fogo, você vai ter capacidade também de atirar, quando a pessoa atirava, vir dela. Até porque a nossa própria educação, familiar, religiosa, são as travas morais, que fazem com que a pessoa também pense na possibilidade de perder um ente, você pensa na responsabilidade de responder em juízo também, tudo isso aí passa na cabeça da pessoa, na hora do momento do confronto. Isso passa na cabeça do policial também nosso. E, através disso aí, a pessoa deve mensurar, se ela tiver condições, naquele momento, de acessar a sua arma, e se autodefender, defender a sua família, acredito que ela possa fazer isso. Então, ela pode fazer ao arbítrio dela. Já a gente não espera que ela facilite que o bandido tenha a posse da sua arma. Então, quando se fala lá no dispositivo de segurança, um cofre, alguma coisa assim, vai ser o primeiro local que o bandido vai procurar. Então, o que você deve fazer? Você deve manter na sua residência alguns dispositivos, alguns locais adequados que você possa ser um compartimento secreto, onde com um toque, um botão, você consiga abrir uma gaveta, abrir um compartimento, uma escrivaninha, uma parede, um banheiro, no quarto. Por isso que ele fala da legislação em ter até quatro armas de fogo. E você pode ter em vários compartimentos de armas escondidas devidamente, onde somente quem é habilitado consiga acessá-la de uma forma secreta. Que ele consiga ter, assim, a capacidade de reagir. O capixá, por exemplo, ficou amarrado, por exemplo, não foi no banheiro, você não me vê no capixá, não foi? No quarto. Se ele tivesse condição de se soltar no quarto enquanto os banditais entravam para lá e para cá, estando todos os seus membros da família dentro do quarto e acessasse a arma, quando o marginal chegasse na porta, não ia esperar uma reação jamais armada naquele local. Porque, por um momento, ele deve ter revistado ali alguma coisa, perguntando sobre arma de fogo e tudo mais. mas, major, se o meu tivesse arma lá em casa, ele não teria entrado, porque ele viu quando pulou o muro. Sim. Lá de cima já teria dado um tiro. Uma reação antecipada para evitar justamente a agressão. Dificilmente, eles iam entrar num local que ele não sabia de onde estava vindo o disparo. Exatamente. Então, a intenção justamente da legislação agora é que cria essa dúvida. Então, não é uma forma de prevenção, podemos dizer assim. Não de combate à criminalidade, mas uma forma de prevenção. É dar a dúvida ao marginal. Saber ou não que, de repente, o proprietário daquela residência pode estar armado, o vizinho dele pode estar armado, o vizinho do lado, da frente, o do comércio adjacente pode estar armado também e a comunidade pode toda reagir ali e espantar o marginal. Então, tudo isso aí pode vir a acontecer. Então, eu vou aproveitar esse gancho aqui da experiência do Gordone e da experiência triste que passou no Capixaba. Eu acho que aí o Gordone entra um ponto de interrogação que cabe em meio mundo. Vamos tirar como base o exemplo. Se o Capixaba tivesse uma arma lá, no caso dele teria sido mais fácil porque o filho viu quando o bandido pulou o muro. Naquele momento já teria reagido. Não poderia ter acontecido nada. Mas, dali pra frente, que ele entrou, isso que o Capixaba tivesse com a arma dentro de casa. Graças a Deus, por não ter a arma, ninguém se feriu, levar a sua pertença, não chegou a dramatizar mais. Mas, poderia ter uma arma, poderia acontecer. então, aí é que entra muitas dúvidas, Gordone, das pessoas e você ter a arma dentro de casa, será que se eu reagindo eu vou proteger minha família ou reagindo eu vou colocar mais risco na minha família? Como é que o senhor coloca isso aí? a vida já é um risco por si só, só o fato de você estar atacando a rua não quer dizer que você vai voltar vivo pra casa, você pode ser atropelado pra um terceiro, que é o caso, por exemplo, vou dar um exemplo na questão de roubo. Você podendo reagir, tendo condições adequadas, antecipar a ação marginal e reagindo quem já está procurando a questão de posse de arma ou porte de arma pra ter em sua residência e poder transitar com ela já sabe que vai ter que usar ela de alguma forma um dia ou outro. Se a situação é para defesa pessoal ele vai espero que nunca mais se tiver que acontecer vai ter que usar ela e se tiver que atirar vai ter que tirar pra acertar a ação marginal justamente é neutralizar a ação marginal impedir que haja ali um dano contra a família. Vai responder judicialmente? Vai ser processado? Vai. É o ônus. Todo policial militar ou policial civil que vai sair pro serviço e acaba entrando em confronto armado ele responde a inquérito policial ou vai a juízo e normalmente pelas questões de excludente de criminalidade ele fazendo todo o serviço dele de forma correta ele vai ser absolvido e o processo vai ser arquivado assim como vai ser com o cidadão. Ele está se defendendo. ele não está agredindo injustamente a pessoa ele não saiu da sua casa armada pra agredir alguém na rua mas se esse alguém da rua entrou na sua residência e ele está se defendendo só isso aí já é um expediente vai ter dor de cabeça vai ter incômodo? Vai. Se você batesse um carro você não tem um incômodo na cabeça tem que arrumar o carro e assim por diante é o mesmo incômodo vai acabar acontecendo isso ninguém quer bater o carro né mas pode acontecer e quando a pessoa comprou uma arma ele sabe ali já na sua consciência que ele vai ter que usar ela um dia seja pra treinamento pra se manter hábil seja pra situação de autodefesa. Bom, Capitão eu vou estender a pergunta pra você aconteceu lá o episódio o seu filho viu quando ele pulou o muro aí não tinha arma não teve mais jeito mas vamos supor que você tivesse com arma lá e ele tivesse entrado igual dali pra frente você acha que do jeito que vocês fizeram foi melhor ou seria melhor você tentar procurar arma? Não, Ademir houve tempo pra ele se defender então como ele estava no andar superior teria como ele dar um tiro de larga porque ele viu pular no muro então a defesa seria antecipada antecipada agora igual o Major falou nós tivemos vários palestras sobre isso aí depois que está dentro você não reage no Banco do Brasil acontecia muito isso aí até pra nós com os vigilantes o bandido está dentro da agência não tem o que fazer tenta segurar na porta giratória lá fora segurar mas depois que aconteceu estar lá dentro não reage não faça mais nada e na residência não é diferente mesmo que você tenha a arma indicada mas já está lá dentro no caso então o conselho é não reagir se você foi dominado nessa questão já ali não há como orienta a não reagir realmente a reação só deve ser feita de uma forma que você tenha vantagem sob a ação marginal jamais o contrário é que nem um time você nunca vai jogar só na zaga você vai ter que ir pro ataque então só vai pro ataque quando tem a certeza que você vai conseguir se livrar da defesa do adversário e é o que acontece na situação de uma reação armada você só vai poder sacar a sua arma e atirar nela se tiver plena condição de que você não vai ser abatido então o que a gente tenta orientar as pessoas numa possível reação ela consiga reagir de forma adequada antecipando a ação marginal um exemplo dessa questão por exemplo se tivesse mantido lá todos no quarto ele conseguisse se livrar e os bandidos estão fora do quarto todos estão dentro do quarto assim e ele conseguisse acessar a sua arma era só ficar esperando quando o marginal aparecesse ou não aparecesse na porta ele reagisse ali ele antecipava a ação ele poderia ter se aproximado da porta e ficar ali escondido mantendo ali uma defesa barricada que se alguém atirasse contra ele não voltaria mais e se ele quisesse efetuar disparos dentro da sua residência ali em direção ao marginal que está no andar de baixo ou nas proximidades assim e mesmo não acertasse o marginal sabia que teria uma arma de fogo dentro da casa e provavelmente ele efetuaria a fuga e seria evitado ou diminuído pelo menos o dano do prejuízo causado muito bem então pelo que nós ouvimos aqui do próprio Capixaba e do Godone é que você você tem a arma em casa você teve a instrução você sabe os limites que você tem de usar a arma se você perceber que tem que se pode levar a vantagem surpreender o assaltante no caso contrário fica na tua nem de bandeira que você tem a arma em casa que é para correr o risco menor bom agora eu gostaria de colocar aqui eu fiz uma uma conversa hoje de manhã com o Roberto Fabiano Ferreira da Costa que é o dono da casa mesmo nosso patrocinador do programa de hoje e o Fabiano está aqui desde 1975 vendendo armas legal e ele está junto com o Godone é o único cadenciado é o Godone e o Fabiano que pode dar o laudo ali na questão do tiro lá não sei se é curso ou instrução instrução então você vai saber agora através do Fabiano quais são os passos que você tem que tomar para você que decidiu comprar uma arma para ter a posse da arma em casa então vamos ouvir aí as palavras do Fabiano o que o cidadão honesto precisa para comprar uma arma de fogo o primeiro passo dele que ele tem que fazer é fazer um exame psicológico isso tem que ser feito com psicólogas que são homologadas que são credenciadas aliás pela Polícia Federal e nós não temos aqui na cidade nós temos hoje alguns psicólogos se cadastrando ainda não chegaram a autorização nós temos dois instrutores de tiro na cidade credenciados pela Polícia Federal para fazer avaliação técnica ou seja avaliação de tiro do cidadão que pretende fazer aquisição da arma de fogo então vamos lá primeiro passo ele faz o exame psicológico aprovado ele vai para o teste de tiro o teste de tiro só pode ser realizado pelo instrutor após a aprovação dele no exame psicológico feito isso ele se aprovou no tiro vai ser a checagem da idoneidade dele ou seja nós temos eu acredito que seis ou sete certidões criminais que são justiça estadual local ou seja é tirado aqui no fórum local outra na justiça federal justiça militar da União justiça militar do estado do Paraná a certidão da justiça eleitoral e a certidão do Instituto de Identificação do Paraná que seria da Polícia Civil bom junto a esses documentos o cidadão vai ter que provar com a sua idoneidade a sua profissão legítima ilícita com documentos e um comprovante de conta de luz comprovante de endereço normalmente é aceito conta de luz conta de água e conta de telefone fixo para que prove que o cidadão tem residência certa feito isso esses documentos é juntado todo num processo ele vai preencher uma declaração qual é a necessidade dele e a necessidade dele quando você compra uma arma é para defesa pessoal defesa da sua residência manda-se para a Polícia Federal a Polícia Federal checa aqueles documentos todos vê se não existe um antecedente que não apareceu porventura nessas certidões existe até possibilidade de o delegado indeferir esse registro que era o que estava na lei antiga a descricionalidade da aquisição isso caiu agora com a nova lei o cidadão conseguiu provar a necessidade dele qual a necessidade que uma pessoa tem em comprar uma arma exatamente para se sentir segura se ela se sente segura ela vai compra e coloca na casa isso é a posse ou seja é o registro da arma para você ter onde a pessoa quando ele faz a aquisição ele define um destino para essa arma ou seja na residência dele ou na empresa dele no caso se ele for empresário ou agricultor para usar na fazenda essa arma ela pode ficar dentro dessa propriedade ela não pode ir para a via pública em hipótese alguma essa é a posse da arma você tem posse para a sua residência ou para o seu estabelecimento comercial ou para a sua fazenda para o seu sítio lá dentro essa arma está legalizada certo? isso é uma posse vamos deixar bem claro transporte de arma de fogo transporte de arma de fogo é quando você transporta uma arma que não está de pronto uso ou seja os atiradores praticantes de esportes eles carregam armas portanto eles transportam a arma sem a devida com a munição do lado mas uma arma que não está de pronto uso então isso é transporte a partir do momento a partir do momento que você está com uma arma e ela não está de pronto uso ou está lá no porta malo ou está acondicionada na sua embalagem é uma arma que não está de pronto uso então esse transporte que legalmente isso é feito para os tiradores sem problema nenhum o porte de arma o porte de arma é diferente você vai poder usar a arma na cinta pronta para uso quais são os requisitos do porte? hoje com a legislação atual do porte de armas eu vou falar para você o seguinte dentro de um clube de tiro o nosso clube aqui na cidade eu falo para você que nós não temos 10 pessoas que passam no exame técnico de tiro para se tirar um porte de arma federal 10 nós somos em 100 isso para porte né? para porte o exame de tiro para porte de arma é uma coisa assim difícil de se conseguir então talvez 10 talvez 15 no clube de tiro consigam fazer hoje o exame de porte de arma e ser aprovado um exame de tiro um cidadão normal um civil normal ele pode ir na loja e comprar em arma semi-automática o calibre maior permitido é o 380 tá? isso nas pistolas nos revólveres é o calibre 38 é o calibre maior permitido nas armas longas nós temos rifles calibres 22 e calibres 38 todos eles de ação o rifle 38 de ação manual ou seja você tem que cada tiro manobrar e o 22 é liberado o semi-auto no caso das espingardas nós temos a espingarda maior o calibre maior permitido é o calibre 12 em pump ou seja de manobra e a semi-auto essas são as armas de calibre permitido para o cidadão comum que o cidadão honesto bom vocês ouviram então as considerações do Fabiano da casa do avião achei importante essa explicação porque o capitão agora que fala que pode ter a posse então a pessoa imagina que pode ter qualquer arma né então aí a explicação é limitado né exatamente a posse ela pode ser para todos desde que tenha preenchido as condições legais já a questão de portabilidade que é você portar a arma na cinta realmente há uma exigência no teste que é realizado com as pessoas então existe uma apuração maior para que a pessoa consiga atingir aqueles critérios de pontuação os alvos são quatro alvos cores diferentes e conforme vai ser feito o exame é dito a cor quantidade de disparos a pessoa tem que realizar num determinado tempo e com uma precisão adequada ele tem que acertar bem o seu alvo e ele não conseguindo efetuar toda essa questão ele não passa no teste e só pode repetir esse teste depois de 30 dias para que ele tenha condição até lá ele pode treinar e tudo mais assim por diante mas que ele consiga daí então ter essa questão de porte então eu gostaria que você comentasse aí a questão do tipo de arma que você pode comprar porque tem as armas que ela pode ir para o civil e tem as armas que é usada pelo exército de uso restrito então tem você pelo fato de o governo te dar o direito de você ter a posse da arma você não pode ter qualquer tipo de arma não exatamente as armas que são automáticas essas não são permitidas de forma alguma para o cidadão civil são usadas somente são exclusivas das forças armadas e policiais armas automáticas independente do calibre que seja ela arma automática não é liberada para o uso civil armas semi-automáticas então as semi-automáticas são daí por exemplo as espingardas calibre 22 e as pistolas aí a calibragem vai até o calibre 380 que é equivalente a um 38 só que o cartucho menorzinho essa é a pistola semi-alta que pode ser comprado por qualquer cidadão brasileiro certo desde que esteja na condição legal os revólveres até o calibre 38 do 22 ao 38 que são os calibres que estão no mercado e a questão das espingardas as carabinas a carabina de alavanca que o Fabiano citou lá até o calibre 38 existe também no calibre 22 até o 38 e temos aí as espingardas que são as espingardas de caça que é a mais usada para defesa residencial é justamente a espingarda calibre 12 é um calibre bem assim grosso o pessoal fala em arma de grosso calibre fala assim no fuzil o AR-15 o AR-15 nada mais é que um 22 é um calibre 22 5,56 milímetros é um ponto 22 polegadas o cartucho dele tem a questão da polva a propagação e a explosão é muito mais forte faz com que ele consiga uma velocidade supersônica então ele é restrito às forças armadas então ele é equivalente ao 22 mas já o gosto do Ar-15 a espingarda 12 tem uma capacidade boa de defesa é fácil de manuseio é mais adequada para homens utilizarem a AR-15 do que mulheres Capitaba com o objetivo de ter a arma em casa para a sua defesa esse tipo de arma que está liberado está bom mesmo que você não usa ela te traz uma segurança você fica dentro de casa você não tem uma arma você chega uma pessoa aqui alguém resolver voltar aqui em casa como eu vou me defender então você se sente melhor protegido mesmo que você não use mas você confia mais se alguém te força a porta se pula de novo o muro o que você vai fazer um cara tentando entrar na sua casa se você não tem uma arma eu quando convidei vocês aqui e quando eu falei para o Vitor Vitor vamos fazer nosso primeiro programa do tema livre usando como tema posse da arma eu confesso que eu não tenho uma eu não tinha e ainda não tenho uma opinião formada se eu sou contra o direito da posse da arma eu sou a favor uma coisa que eu sei é que mesmo que o governo me dê o direito de eu ter eu sei que eu não posso ter uma arma de fogo na minha casa ou no meu carro com o meu verbo então eu jamais vou ter uma arma de fogo quer dizer aquelas pessoas que no meu caso que se conhecem que sabem que é conveniente que eu não tenha mesmo né é a questão da posse de arma é uma questão que fala assim sobre a questão de direito você tem o direito você a partir do momento não é obrigado a ter ninguém é obrigado a comprar ninguém é obrigado a te forçar ali você tem uma arma de fogo na sua residência né agora a pessoa que tem esse direito e ela quer exercer esse direito assim como o voto né eu posso ter o meu título de leitor mas eu não preciso votar eu posso ir lá e justificar ele não sou obrigado a votar né embora a legislação diga assim eu sou obrigado a votar se eu quiser viajar naquele dia justificar o meu voto não fiz uso do título e eu tenho ali o direito de exercer ele ou não fica a meu critério você tem a prerrogativa de justificar exato assim como é a questão da arma de fogo você tem o direito de comprar arma e tem o direito de se defender e isso é primordial é o direito da vida você tem o direito de se defender e manter a sua vida né em que pés que possa causar um dano e uma vida ser perdida com o uso dela mas você tem o direito da defesa e isso é primordial para o ser humano então eu sou a favor de que o cidadão tenha o direito da sua defesa a questão já do porte de aportar a arma na rua é diferente aí existem alguns critérios avaliação psicológica um pouco mais rígida a pessoa obrigatoriamente tem que passar por curso de tiro não é saber atirar eu atirei no fundo do quintal de casa atirava com estilinho atirava com esperança de impressão e agora só abre uma arma de fogo não isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir ter habilidade chegar lá e passar no teste e inclusive até fazer o uso dela de forma adequada eu até gostaria eu fui surpreendido hoje sabe que eu confesso para vocês que eu achava que não era muito que tivesse aqui um porte de arma em assistente autobinano mas eu fui checar hoje não tem nenhum civil em assistente autobinano que tenha porte de arma e conversando agora porque do programa que o Godone não confirmou civil em assistente não tem ninguém até hoje com porte de arma não cidadão comum na cidade não tem porte de arma o que tem na cidade são várias pessoas com a posse da arma legal então ela tem a sua arma no seu comércio ou na sua residência para a sua defesa mas portabilidade na rua não somente as forças policiais somente policiais tem a porte de arma legal quem hoje teria policiais o delegado o delegado de polícia civil o produtor o juiz exatamente as pessoas que estão no circuito justamente ligado à área de justiça essas pessoas têm a prerrogativa de porte de arma a gente ouviu também o Capixaba e o Godone além de vocês aqui que nos dá a honra da presença de estrear aqui o tema livre e estrear também esse tema de arma que eu acredito que vai haver ainda muitos debates aí na imprensa com relação a esse assunto porque agora é o começo começar mesmo o pessoal a ter as armas a gente vai ver o resultado na prática o que poderá acontecer mas a gente ouviu algumas opiniões eu gostaria que o Vitor colocasse hoje ouvimos algumas opiniões de pessoas que nós consideramos sim que são formadores de opinião na cidade vamos lá Vitor primeiramente olhando a imagem que está ao fundo das minhas costas ali né do bom pastor nós começamos por este princípio a questão que está em moda o perigo da questão da posse de arma justamente pelo não preparo então nós não fomos preparados para esta situação eu vejo com um grande perigo toda esta realidade toda esta empolgação que aí está em poder possuir uma arma em poder usar uma arma para devidos momentos aí vem o questionamento nós estamos preparados para isso antes do posse da arma eu sempre questiono a importância de falarmos sobre a não necessidade de termos armas ou seja uma melhor educação dentro das nossas escolas uma melhor orientação às pessoas como comportar diante do outro né então é um princípio que nos leva a uma reflexão bastante profunda não é porque de repente chegamos a um extremo que hoje se faz necessário termos uma arma lá dentro da nossa casa lá na nossa propriedade para intimidar eu vejo com grande preocupação porque aquele delinquente que de repente vai ao encontro daquela pessoa agora sabendo que ele tem uma arma ele vai chegar ainda mais violento eu volto a perguntar será que nós do outro lado com uma arma estamos preparados para esta situação olhando também a realidade uma vez que nós pagamos tantos impostos né para termos as pessoas que estão aí à disposição para defender né então a nossa sociedade eu vejo assim com grande atenção a necessidade de equiparmos ainda melhores os nossos policiais as nossas pessoas que estão preparadas para esta realidade então este é o meu pensamento que coloco neste momento é importante termos a arma eu deixo este ponto de interrogação e o maior ainda será que aquele breve teste que a gente faz ali para poder ter a posse é o suficiente para dizer que eu estou preparado para ter aquela arma a minha situação psicológica diante do uso desta arma eu sou a favor do posse de arma eu acho que os cidadãos de bem tem direito a ter uma arma na sua residência para que ele possa se proteger claro dentro de todas as regras na qual foi bem esclarecida pelo governo federal tem que ter todas aquelas exigências atendidas para que a pessoa possa ter essa posse de arma então não é qualquer pessoa que vai poder chegar lá e ter uma arma tem que obedecer todas as regras todas as exigências e também uma idade mínima que também a pessoa vai poder adquirir essa arma então desde que você tenha ela tenha feito os treinamentos necessários para isso aqui em Assis Chateaubriand nós temos um clube de tiro o ataque que faz esse treinamento que as pessoas possam se profissionalizar nessa área eu acredito que o posse de arma venha a dar uma maior segurança para toda a família eu sou a favor da posse de arma uma vez que nós temos que ter igualdade ou seja o bandido ele está armado até os dentes e a pessoa de bem que entregou a sua arma no desarmamento ou as pessoas que não tem uma arma ela fica refém desses bandidos então eu acho que se a pessoa ela preencher todos os requisitos necessários se ela fizer por merecer ela deve ter sim uma arma até porque eu digo assim para você matar uma pessoa não é só com um revólver que você mata você mata com uma faca você mata até com a gravata do próprio cidadão a paulada a pedrada então não é a arma em si a índole da pessoa é que vai fazer com que ela cometa um homicídio ou que ela cometa um crime então a arma eu acho que ela se a pessoa tiver todos os requisitos com certeza ela vai ser eficiente para pelo menos você ficar em paridade com o bandido bom vocês acompanharam aí então três depoimentos que eu considero importantes né pai de Toninho da paração Francisco de Assis que por sinal até agora para a nossa tristeza está nos deixando né de forma surpreendente foi de surpresa e foi transferido para a cidade de Entre Rios do Oeste e hoje nós daqui uns dias vamos amanhã amanhã vão estar colocando inclusive aí a sua palavra de despedida e ainda vai perceber que ele está bem ressentido pelo bispo que é transferido aqui de forma bem assim repentina né e também a opinião do Edinho que é o da Solene o Edson Oliveira e do radialista Gilmar Boschetti vamos começar aqui pelo Godone Godone faz uma análise do que você achou desse depoimento ali nós temos ali são opiniões divergentes né a fala do Padre Toninho ele é claro como uma pessoa religiosa sabemos que na própria Bíblia diz lá não matarás isso é um dos dez mandamentos então existem os objetores de consciência são aquelas pessoas que não querem ter posse de arma evitam a violência a questão de uso de arma de fogo então existem na sociedade pessoas como falei as travas morais uma das travas morais justamente é a trava religiosa que somos ensinados através de uma religião a respeitar a vida a ter uma consciência adequada a temer a Deus e assim por diante assim como tem umas travas legais que são justamente os códigos nossos código civil código penal código penal militar que rege a questão dos militares e assim por diante o ordenamento jurídico em geral então todas essas travas aí fazem com que a pessoa também pense reflita naquilo então o direito de se defender ele deve ser permanecido sim né cabe ele tem o direito ele não é obrigado a comprar uma arma e nem a ter um imposto na arma seja legal ou ilegal para sua defesa a palavra dos outros dois que foram falar sobre a questão que são a favor da liberação da arma de fogo justamente para o posse né dela justamente nesse sentido mesmo a questão preenchendo os requisitos legais e tendo seu direito de defesa ele deve ser exercido dentro da sua adequação e eu também sou a favor disso justamente que a pessoa também não é simplesmente chegar lá e fazer um teste e dizer assim ah estou apto a usar arma de fogo ele deve treinar com certeza ele deve procurar um curso de tiro fazer uma adequação cada vez se habilitar mais para isso é que nem tirar a habilitação de carro você tira a habilitação primeiro para um carro de passeio ah eu quero ter uma caminheta um caminhão vou comprar ali tem uma pesagem vou ter determinado tamanho de caminhão eu tenho uma carteira C ah eu quero agora dirigir um veículo maior carteira D ah eu quero dirigir um outro veículo maior carteira E e assim por diante então você deve sempre se habilitar e se melhorar nessa aptidão porque até mesmo a questão de tiro é uma habilidade que se perde você comprou uma arma há 30 anos atrás e nunca tirou com ela e você lá atrás você treinou se preparou com ela e depois não fez mais uso da arma de fogo nunca treinou só ia no teste dava uns tirinhos lá e conseguia passar não quer dizer que vai estar apto a usar arma de fogo ele deve ter um treinamento como o próprio Fabiano falou na fala dele anterior lá hoje o nosso clube de tiro que são algo em torno de 100 sócios aí realmente poucos passariam ali na questão do exame para o porte de arma de fogo mas já para a defesa pessoal todos são condições de usar a arma de fogo de forma adequada e segura para se defender eu quero achar você boa atenção eu percebi que você ficou de olho ali no depoimento do Gilmar Boschetti que o cara pode matar até com a gravata do camarada não é legal interessante mas o que o Godano falou também é você é uma cadeirada você agora vai vai estar preparando para fazer para ter a arma mas você vai ter um treinamento contínuo importante ô Demir isso aí vai muito da pessoa gostar também da arma eu fiz o exército sempre gostei de arma fui criado meu pai sempre usando arma lógico que era outros tempos entendeu ele usava no porta-lua do carro e não tirava a arma do porta-lua e era um garoto tinha menos de 6 anos de idade fechado nos armários baixos fomos criados ali convivendo com as armas dentro de casa e é uma questão assim que eu sempre gostei quando houve o desarmamento entreguei minhas armas entendeu no início mas eu tenho sempre tive vontade de possuir que agora vou retornar é uma coisa que eu sempre e vou também procurar participar do 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 tiro lá esportivo para se exercitar né exercitar e até uma modalidade a gente gosta então vamos entendeu é um esporte gostoso é dá para aliar duas coisas né o esportivo e a defesa né exatamente a intenção justamente do clube de tiro é justamente para isso né a pessoa possa exercitar ali no clube de tiro a sua habilidade fazer a parte esportiva participar de campeonatos para fazer treinamentos lá e aliado a isso aí ele está se preparando justamente para se um dia tiver que usar arma para sua defesa ele está em condições adequadas para tal né isso é interessante o Pato também fala bem a questão lá sobre a questão da cultura e educação é tudo realmente é uma questão de educação se você educar o próprio Capixão falou bem essa parte ele foi acostumado com o seu pai até ali visualizar a questão de arma de fogo utilizar de próspero e saber que não podia mexer porque era perigoso tudo é uma questão de cultura eu tenho uma filha hoje com 13 anos de idade e ela saia comigo já aí para frequentar o clube de tiro desde os 4 anos de idade a primeira vez que ela tirou com uma arma de fogo ela tinha 4 anos de idade o que eu fiz com ela primeiro instruir ela vamos limpar a arma de fogo vamos desmontar a arma montar a arma limpar a mesma passei a ela a questão de instrução sobre a questão de segurança dedo fora do gatilho arma não é brincadeira arma é para ser usada de forma séria o pai trabalha com isso o pai é policial então eu fui passando para uma cultura de que a arma realmente é perigosa mas devidamente utilizada é como um bisturí na mão do médico o bisturí é perigoso? é ele corta machuca pode matar mas se for bem utilizado ele vai usar para o fim de preservar a vida e é o que é usar na arma de fogo para preservar vidas é o objetivo justamente disso é a educação você educando a sociedade o Paulo falou educando a sociedade para ter uma cultura de respeito de educação e tendo a cultura de uso de arma de fogo de forma adequada como esporte como defesa você vai evitar com certeza vários problemas só complementando o dono naquilo que o pai Antônio falou eu entendi o raciocínio do pai Antônio ele quer dizer o seguinte o brasileiro trabalha não sei quantos meses por ano só para pagar impostos e que esses impostos tem que ser bem aplicados e uma dessas aplicações é a segurança da população ele na cabeça dele ele acha que se o governo prepara menos policiais que os policiais consigam conter a violência para não defender é ótimo mas acontece que não está conseguindo os próprios policiais estão morrendo quantos policiais morreram já no ano passado então me parece que a medida do governo de dar essa sensação de segurança é para tentar coibir isso aí agora eu até queria colocar para você que eu vi lá eu fiquei até com um pouco de ciúme porque todo mundo falou da idade do preparo e da idade mínima mas ninguém falou da idade máxima que você pode ter a arma como é que fica essa história é verdade não existe limite enquanto a pessoa tiver em condições hábil para fazer o uso da arma de fogo ele pode usar a arma de fogo não há limite para a idade para a utilização nós temos hoje no clube lá pessoas com quase 80 anos de idade praticando competindo em competições oficiais e ganhando prêmio então a pessoa ainda consegue mesmo com quase 80 anos de idade ter uma certa habilidade com a arma de fogo desde que a forma a cultura a utilização ele compete na categoria dele específica justamente são os mais experientes os masters ali que vão competir com ele na área dele não vai competir com um garotão ali de 25 anos de idade nem nada a questão até mesmo legal para o uso da arma de fogo por exemplo menor de idade pode usar arma de fogo em competições de tiro pode desde que tenha autorização judicial legal acompanhado dos pais que são maiores e também são atiradores por exemplo a minha filha nós estamos retirando agora a requisição para ela justamente para poder também competir com arma de fogo com 13 anos de idade autorizando para o juízo requisito ao juízo ele libera e na sequência começa a praticar também o esporte bom nós estamos caminhando agora para o encerramento do programa o capixaba e o dono o que deu para a gente tirar daqui desse nosso bate-papo aqui é o seguinte é que está certo o governo está certo de dar o direito da população ter a sua arma ter a posse da arma não obriga mas te dá o direito se você quer tudo bem isso com relação a sensação de defesa parece que está claro agora eu ouvi vários depoimentos de militares de policiais militares da reserva e atuando com relação não ao sentido de segurança com relação ao sentido de combate à violência e eu vi alguns depoimentos que eu fiquei preocupado depoimentos de pessoas aí que estão na ativa olha a violência não está na fazenda não está na na chácara não está na casa a violência está na rua e você armando a população há uma tendência de aumentar a violência eu já ouvi depoimentos de policiais e diz com certeza havendo aumento de armas vai morrer mais policiais na rua e vai morrer mais gente o que você me fala dessa desse depoimento é possível é a situação até de combate confronta a rua só que é o seguinte como uma arma vai ser uma arma para posse tendo ela questão lá de limitação a sua residência a pessoa pode sair para a rua pode só que ela vai estar de forma ilegal e numa abordagem policial hoje nós temos vários sistemas de tecnologia você identificando a placa do carro sabendo quem é a pessoa que está ali o proprietário dela você pode fazer rapidamente um cheque se ele tem arma sob posse dele você sabe que a abordagem daquele cidadão que está dirigindo aquele carro ele é fulano de tal e ele tem uma arma de fogo e há a possibilidade naquele momento de estar armado então realmente há um controle também por parte do estado e fica mais efetivo hoje é certeza tanto que a própria legislação que foi feita que vai abrir uma certa anistia para que possa fazer um registro novamente legalizar essas armas que nem todos da população entregaram suas armas de fogo alguns simplesmente deixaram de efetuar o registro dela mas estão em posse dela ainda com elas em casa estão com o registro vencido são armas legais registro vencido e que hoje estariam de forma ilegal uma vez se for apreendida ela então é isso aí o que pode acontecer de aumentar o confronto no primeiro momento pode ser que haja uma pequena tendência mas aquela velha história se a pessoa tem a vontade e quer matar não vai ser a posse de arma de fogo que vai fazer com que mate o policial então se tem uma situação de vai aumentar o confronto não eu acredito que não vai aumentar o confronto vai ficar naquela normalidade talvez no início passa por uma pequena elevação depois aumenta a retração passa a emoção de ficar não ter a posse a pessoa quer ter o porte carregar a arma assim para cima e para baixo e isso é questão ilegal desde que preencha o requisito e faça a questão legal de porte eu acredito que não haverá essa questão de aumento tão violento e que haja mais confrontos armados o policial tem que estar preparado para isso ele sabe que a todo momento que ele vai sair para o serviço para a rua ele pode enfrentar seja o marginal seja o estado de bem e a maioria das confusões que nós temos na polícia militar é perturbação de sossego e briga de família e aí nesses casos quando vai deslocar para aquele local você faz a questão de cheque do que está acontecendo verificação para fazer a abordagem tudo existe técnica para isso pode acontecer do cidadão estar armado na residência dele lá ter uma posse de arma e não abrir ele ter disparado contra a esposa disparado contra o familiar tendo posse de informação sobre isso o policial vai achar com mais cautela e se tiver que haver o confronto e eu ver infelizmente a fatalidade mas foi uma decisão daquele cidadão em utilizar a arma de forma irregular ele levantou uma matéria que me chamou atenção pois não que hoje a maior ocorrência é perturbação e briga de família exato a briga de família acaba lá no tapa no soco mas cara tendo uma arma dentro de casa essa briga não pode ter consequência maior não pode pode acontecer chegar a esse ponto de utilização da arma de fogo para matar alguém da família uma briga entre cunhados entre irmãos pais marido e esposa pode acontecer pode na hora da raiva na hora da raiva da emoção da violência de emoção até mesmo a questão do uso de álcool acelera essa digamos assim libera essa emoção de violência adrenalina do cidadão ali o uso de drogas também não permitido pode acontecer também acontecer esse fato de aumentar esse tipo de violência então por isso que eu falo pode haver nesse primeiro momento um pequeno aumento nessa questão de ocorrência mas a questão de morrer policiais por causa disso aí no passado nós não tínhamos atendido as ocorrências da mesma forma até a década de 90 havia uma liberação forte de armas e tínhamos até menos morte de policiais do que temos hoje você tem uma ideia ou major em relação aos nossos países vizinhos Paraguai e Argentina as armas são liberadas lá no Paraguai não sei o que é boa pergunta sim são diferentes por exemplo no Uruguai era liberado para comprar fuzil até recentemente então ainda existem algumas residências lá onde o cidadão para sua defesa tinha fuzil na sua casa então e nem por isso andaram matando um monte de policial lá e nem nada e a confronto de vizinho marido matando matando esposa com um tiro de fuzil como pode ver pela que está ali no lado um quadro interessante que o Vitor um exemplo de locais de liberação de armas de fogo você vê que a Europa que é considerada um país um continente com uma certa cultura há uma liberação até boa de armas de fogo lá América do Norte os nossos vizinhos aqui Argentina Uruguai como citei há uma capacidade maior de resposta nessa questão de posse de arma de fogo mas é uma questão de cultura uma questão de educação então tudo vai depender dessa questão e a questão da legislação também protegendo o policial nosso em serviço e não justamente o inverso só que toda ação policial é uma ação violenta é uma ação contra a lei então a gente passando ao vitimismo culpa-se o policial do erro que o cidadão fez lá ao ser chamado uma briga de família alguma coisa assim vamos ter que sacar uma arma de fogo lá e efetuar o nosso paro isso não pode ocorrer eu não sei se o Vitor eu não sei se você ainda tem aquele quadro que nós comentamos logo no começo da ideia de fazer o programa do número de homicídios que tinha no Brasil até 1990 não sei e ele foi ele era crescente era crescente até que chegou aquele período que achava em que você entregou suas armas em que foi desarmou o Brasil e de lá para cá houve uma estabilidade eu não sei o que o Godoro poderia fazer esse confronto durante vários anos foi crescendo aí quando veio o desarmamento aí estabilizou o número de homicídios qual a ligação que você faz a gente pode ver lá se você percebeu o quadro dá para ver essa questão houve havia um acerto aclível houve aquela questão do clamor das armas de fogo mas pode ver que era uma quantidade até relativamente baixa vou dizer essa parte houve um declínio inicialmente e depois agora voltou a subir subiu vertiginosamente passando uma marca de 60 mil mortes ano passado com arma de fogo isso já com toda essa restrição ou seja o cidadão está procurando arma de forma ilegal para poder então utilizar a arma de fogo e matar uma pessoa então a legislação que veio para tentar segurar não acabou barrando nada porque hoje o marginal ele tem a certeza que vai chegar numa residência e dificilmente vai ter uma arma de posse legal na sua casa olha é o quadro que dá para ver esse é o quadro a tendência que era ou uma pequena que era mas pode ver a partir de 2008 2007 2008 começou a subir e subir e estava crescendo violentamente e parou até 2013 mais ou menos se você chegar a ver agora os últimos índices em 2017 subiu praticamente quase que o dobro do que estava lá no começo da década de 90 isso já com restrição de arma de fogo ou seja não adiantou nada a legislação segurar dizer não pode agora você não consegue mais se defender nessa parte então quem está morrendo ali é o que é inocente ou é o marginal que a polícia está enfrentando mais porque a partir de 2003 houve uma uma tendência em todo o país nosso onde as forças policiais inclusive as forças policiais americanas até o começo da década de 90 trabalhavam todos com revólveres passaram adotado o 357 magro na década de 90 e depois a pistola a partir de 2003 então o policial que tinha a capacidade de resposta que era somente seis disparos podendo fazer uma recarga com mais seis hoje não hoje tem a capacidade de 45 cartuchos no meu assinto e trocando agora a tendência nós trocarmos agora o armamento do ponto 40 por 9 milímetros aumenta em mais capacidade de mais nove disparos que o policial vai ter em sua capacidade ou seja a uma resposta mais efetiva da polícia então aumentou a letariedade da polícia não na realidade é quando está conseguindo responder de uma forma mais firme na ação policial contra a marginalidade então aí esses números são muito variáveis eu até falo e sei bastante com os meus policiais que a estatística nada mais é a arte de torturar os números para que eles confessem aquilo que você pensa o que você quer que eles digam complicado a filosofia repete a arte de torturar os números para que eles confessem aquilo que você quer que eles digam você pode dizer assim morreu mas quantas pessoas foram salvas aí não se tem uma estimativa da ação policial quantos crimes que a polícia militar consegue evitar com um simples patrulhamento na rua não há uma estimativa disso só se contabiliza o que? a tragédia o crime acontecido e além disso tem aquela cifra negra que a gente chama assim que são aqueles pequenos casos de furto que existe na residência furto varal que a gente chama que ninguém mais liga para a polícia e diz assim ó furto no meu tênis ninguém liga essa parte mas é um crime que existe é uma cifra negra ele está ali a gente sabe que ele latente está acontecendo e isso vai aumentando e vai aumentando até que passa a situação em termos aí roubo a residência furtos mais violentos de carro e assim por diante então há uma tendência então tudo em estatística eu vejo com ressalvas aquilo a pessoa vai tentar sempre dirigir aquilo para de uma forma que ela diga o que está no pensamento dela muito bem bom eu falei agora um pouco que não estava caminhando para o final mas o papo foi ficando gostoso mas vamos agora para encerrar eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo facebook e youtube e agradecer também o Fabiano que foi o patrocinador nosso hoje é Casa Leão caça, pesca, fogos campo, piscicultura né bom Fabiano parabéns aí pelo seu trabalho você que deu sequência ao trabalho do seu pai desde 1975 o ano que foi fundado o Jornal Regional foi o ano que entrou a Casa Leão e assiste a Chateaubriana e até hoje está o Fabiano dando conta do recado e é um grande parceiro um grande empresário muito obrigado por ter patrocinado esse programa e vamos aí agora dar a sequência vamos estar escolhendo os temas divulgando com mais antecedência para que mais gente nos acompanhe mas o problema todo começo tem que começar e nós resolvemos começar agora vamos começar a semana ainda não está nem pronto o nosso estúdio aqui mas já agora já estamos no ar e nós vamos agora escolher o próximo tema e vocês vão nos acompanhar e agradecer de coração mesmo os nossos dois primeiros convidados o Major Goldoni e o Capixaba é o gerente da Massa FM por aceitar o convite vim aqui ficar aqui mais uma hora com a gente se bater nesse papo foi muito interessante as colocações do Goldoni muito interessante o depoimento do Capixaba e também o seu ponto de vista e a sua decisão que resolveu tomar daqui pra frente espero que nós tenhamos contribuído aí pra você que nos acompanhou que ainda vai ainda a partir de hoje à noite amanhã está ainda acessando porque agora fica lá no Youtube e no Facebook e normalmente com dois três dias depois triplica o número de pessoas que vão estar assistindo a pessoa vai se vai chegar em casa vai compartilhar se vai compartilhar e assim por diante então nosso muito obrigado a vocês por aceitar o convite muito obrigado ao meu parceirão o Vitor o Vitor Rufini que é o mentor de tudo isso aqui que está por trás disso aqui é o cara que faz a TV que você não vê ele a sua esposa da Érica e o pessoal que tem dado a retaguarda pra gente e agora fica aqui as considerações e sinais sua fica à vontade alguma coisa que você queira acrescentar fica à vontade não vamos agradecer de nós ter sido os primeiros convidados e parabenizar o Major uma aula que deu pra nós aqui e os ouvintes e é isso aí Nerelo parabéns para a sua iniciativa que continue prestar o serviço para a nossa região de informações e obrigado ao Vitor também Adoro é boa tarde Nerelo agradecer a oportunidade que nos deu hoje é uma honra participar do seu primeiro programa juntamente com o nosso amigo Capixaba agradeço a você a sua família a sua equipe pela produção desse programa o tema foi muito bem escolhido um tema bem polêmico justamente bem atual nós podemos somente agradecer a você ao Capixaba que nos está fazendo compartilhar aqui hoje essa oportunidade única e a você da nossa comunidade que está nos assistindo que pense bem saiba refletir e você saiba que você tem o seu direito garantido então execute bem o seu direito pense bem no que vai fazer e como falamos anteriormente é uma forma de educação nada mais é tudo como o padre falou também uma questão de cultura e educação agradeço a todos um ótimo final de semana fique com Deus e até a próxima muito bem mais uma vez obrigado ao Waldron obrigado ao Capixaba e a você que nos acompanhou e até o próximo programa se Deus quiser e aí Obrigado.